Em São Vicente cumpriu-se também a tradição na celebração de São João. Uma rumaria de tambores e navios rumou de Mindelo, a ribeira da Julião, onde foi celebrada a missa de Santo Padroeiro. Um ambiente misto de devoção e festa. Este é o único dia do ano em que ribeira de Julião se enche de gente. Situada a 4 quilómetros do centro da cidade de Mindelo, é a sede da celebração de São João. E a todo 24 de junho perde a calmaria habitual para receber duas formas distintas de celebrar o santo. Na capela, a celebração religiosa e o pagamento de promessas. E mais abaixo fica o terreiro de Colá, das barracas de comes e bebes e bancas de jogos de azar. Muito gostado de festejar. Outro ano vamos festejar ali na ribeira das patas. Um tipo aporte. Um gostar, que é a primeira vez. Mas todo dia, tudo ano está ali. Tem que estar muito bem sempre para festejar? Minha, pai, minha mãe está sempre tudo ano. Está bem, banda de reveras, de crequinhas, para bebes e leões. Tudo a pé. Então, vamos continuar também também. Nós vamos dizer tudo de maneira para que parar. Se mesmo que não tiver aquele apoio, assim, de câmara municipal, outros lugares, que é para a gente que ela apoia. Que é para a gente que ela ama. Mas sempre é um jeito de pôr o tambor na rua, neveu na rua, que é para fazer aquela amostra, porque ela é uma tradição. Nós e São João, é um sonde, assim, muito crítico a nós todos. A Rua Maria de São João iniciou pouco depois da hora do almoço, com partida do centro da cidade, em direção à Ribeira de Julião. Foram quatro quilómetros em passo ritmado. Este ano, a Associação Terra-Tambor, que organiza a Rua Maria, quis homenagear um obreiro desta tradição. Uma das pessoas que também estivem na prova desse festa, ali na São Vicente, que achou o Sr. João da Alta, ela criou aquela placa lá na Ribeira de Julião. Então, simbolicamente, uma pessoa com 90 e tal anos, não queria fazer uma espécie de reabertura, ou renovar, dessa festa. Porque essa festa, se quer isso, é realmente a participação popular. Cada pessoa está a trazer um contributo. O que é que o Sr. Zé Lago não está a colar tudo, não está a colar naquele lugar. Não está a valorizar aquela pessoa, não está a colar tudo, não está a colar naquele lugar. Aquilo é que é importante. O que é que a gente vê aquilo. É importante manter a chama de São João César. Como é hábito, a missa do dia de São João é celebrada a meio da tarde. Este ano, a mensagem foi um alerta contra a violência. Possamos amar uns aos outros, não é? É isso mais importante. E aqui em Cabo Verde, é importante também. Muitas vezes nós ouvimos assaltos, não é? É falta deste amor do evangelho, o amor de Jesus. À noite, a Romaria de São João muda de figura. E abre espaço a espetáculos em palco, promovidos pela Câmara Municipal de São Vicente. Esta noite, o cartaz traz Raus, Bacharte e Quino Cabral.